Fala galera do Rio de Janeiro no Games, é galera, beleza? É galera, nós temos boas notícias aí para o nosso Legends, tá galera? Sim cara, uma coisa muito boa vai acontecer agora no Legends, tá? Tokyo Game Show, sim, o Dragon Ball Legends vai participar desse evento maravilhoso, tá? Pera aí RD, o que é Tokyo Game... Me confundi, o que é Tokyo Game Show RD? Vamos lá! Galera, Tokyo Game Show nada mais é que é uma das maiores feiras eletrônicas de jogos japoneses, tá? E também pode ser implementado outros jogos também, que acontece na sede de Tóquio, lá no Japão. Galera, é um evento maravilhoso que eu sempre sonhei ir, tá galera? E se tudo der certo, um dia eu vou estar lá ainda, tá? Se tudo der certo aí, tá? E é um evento maravilhoso, galera. É muito magnífico, galera, tá? É um evento onde você tem ali várias coisas, tá? Não só apresentação de jogos, como também você pode conseguir action figures com preços maravilhosos, tá? Você pode adquirir jogos com preços maravilhosos. Galera, tem muitas pessoas vestidas lá, no caso como cosplay. Cara, é muito grande o evento, galera. Dura muito tempo, é meio carinho pra entrar, mas é um evento maravilhoso, tá, galera? E só os grandes jogos participam desse evento. Sim, galera, só os jogos e as empresas mais notórias são as que têm entrada nesse evento tão gigantesco aí, galera. E adivinha só, sim, o nosso querido Dragon Ball Legends vai estar nesse evento maravilhoso do Tokyo Game Show, galera. Mano, vocês têm noção o tanto que isso significa para o nosso Dragon Ball Legends, galera? É épico, é muito épico a gente estar envolvido numa coisa tão grande, tá? E não sabemos se há, talvez, a possibilidade de alguma coisa ser mostrada lá, tá, galera? Não, não tô falando de, talvez, um personagem ser lançado no Tokyo Game Show. Acho bem improvável. Se não, a Bandai já teria dado alguma luzinha de esperança ali pra gente, pra nós sabermos que isso vai acontecer, tá, galera? Mas, sim, algo grande está sendo prometido pelo nosso amigo Toshi, segundo ali, tá, nos rumores, tá, que ele vai apresentar coisas relacionadas ao Legends, tá? Ou seja, spoilers do que pode vir no Dragon Ball Legends. Eu duvido muito que ele mostre algum spoiler de algum personagem, tá? Mas, sim, provavelmente, ele vai dizer o que que vai acontecer no futuro do nosso Dragon Ball Legends. Sim, galera, mecânica nova. Não esqueça, quem acompanha o canal já sabe que eu falei disso já. Sim, a Bandai disse que agora no Legends Festival. Cara, mano, eu tô muito empolgado. Sim, uma nova mecânica seria implementada no game. Foi por isso que nós tivemos essa atualização massiva. É por isso que a Bandai já aconselhou os Androids e o iOS que iam rodar o Legends de agora em diante. E, sim, meu amigo, foi por isso que nós já conversamos muitas vezes aqui no canal pra você dar um upgrade no seu celular. Então, em vez de você comprar gemas no Legends, guarde o seu dinheirinho pra ali na Black Fighter. Você pegar um celular bem legal e segura sua mão na Samus agora, porque, sim, estamos prestes a ver uma mudança excepcional aí no Legends, tá? É bem provável que, talvez, nesse Tokyo Game Show, o Toshi apresente alguma coisa relacionada a mecânicas novas do Dragon Ball Legends. Mano, seria épico demais, tá? Não sei o que vai aparecer. Esse evento aí, acredito que vai mostrar muitas coisas boas, tá? Se eu tiver notícia, alguma coisa que o Toshi falou em relação ao nosso querido Legends, eu passo aqui pra vocês. Mas eu tô muito empolgado com esse evento, galera. Se o nosso Legends tá nesse evento, significa que, mano, a Bandai reconheceu demais esse game, cara. O Toshi tá com uma... Mano, o Toshi tá com uma pepita de ouro ali na mão dele, mano. Tipo, mano, a pressão deve estar muito grande nele também como empresário, porque, mano... Não é qualquer jogo que entra ali, galera, tá? Não é qualquer um que entra no Tokyo Game Show ali, cara. E é... Mano, é muito empolgante mesmo, sabe? Então, tipo assim, temos coisas boas pra chegar no Legends aí. Nosso Legends vai evoluir, vai ficar bom, tá? Se preparem, tá? Dragon Ball Z Kakarot é um dos mais falados agora, né, galera? Mano, ficou... Mano, muito lindo, tá? Bacana. Pra quem joga aí, tá muito legal aí as atualizações aí com Bardock e tudo mais. Mas muito mais coisa vai ser não certo. Cara, eu espero que o Toshi dê só um spoilerzinho. Nem que for bem pequenininho do que vai acontecer pra gente ali em relação ao personagem. Pra nós nos prepararmos de gemas para não irmos com tudo. Galera, lembre-se, Legends Festival chegando. Semana que vem vamos falar de muitas coisas em relação ao Legends Festival. Se eu aparecer aqui antes de chegar à próxima segunda-feira agora é porque eu tenho notícias aí do Tokyo Game Show. Mas seja como for, galera, mano, que patamar que o nosso Legends chegou, tá? Eu não sei se o Dokkan tá incluso. Eu não fui buscar informação. Mas, cara, se o Legends estiver lá e o Dokkan não, mano, cara, finalmente o Legends superou o Dokkan, tá? Mas eu não sei se ele vai estar lá ou não. Mas seja como for, galera. Mano, Tokyo Game Show com o tio Toshi lá. Ah, mano. Eu preciso um dia, se Deus abençoar, ir num negócio desse, cara. Vai ser muito... é muito épico, tá? Qualquer notícia que eu tiver aí, galera, eu mostro pra vocês. Mas sim, é o nosso Legends tomando proporções magníficas. Então, vamos lá.